Olá, fique por dentro agora das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 22 de agosto, os parlamentares aprovaram a inclusão de dois eventos no calendário oficial do município. São eles a festa do Matambre da Cerveja, que acontece no Distrito de País, no mês de abril, e a Taça Outubro Rosa de Futsal Feminino, que acontece no primeiro domingo do mês de outubro. Na última semana, a comissão especial criada para fiscalizar o contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa MacMáquinas realizou reunião com a controladora-geral do município, com o superintendente de controle interno e com o corregidor-geral para tratar sobre o tema. A mesa diretora realizou reunião ordinária no dia 20. Entre os assuntos abordados, ficou definido que vereadores e servidores irão receber um curso sobre como elaborar emendas impositivas. O curso deve acontecer no mês de outubro. As premiações do concurso literário Felipe de Oliveira e do concurso fotográfico Cidade de Santa Maria foram entregues em solenidade aqui na Câmara. No concurso literário, mais de 600 trabalhos foram inscritos nas categorias Conto, Crônica e Poesia. Já no concurso fotográfico, mais de 300 imagens foram recebidas nas categorias Amador, Amador Preto e Branco, Profissional Cor, Profissional Preto e Branco e Temática. As imagens premiadas no concurso fotográfico Cidade de Santa Maria podem ser vistas aqui na Câmara até o dia 3 de setembro, durante o expediente da casa. De segunda à quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Já nas sextas-feiras, o horário para visitação é das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Confira os vencedores no site da Câmara. A Câmara sediou o ciclo de palestras Mulheres na Política de Classe no dia 19 de agosto. A presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Cida Brizola, foi uma das palestrantes no evento, que teve como objetivo refletir sobre a diferença de gênero no mercado de trabalho. A atividade foi promovida pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Subsessão de Santa Maria. Na reunião do dia 22 de agosto, os vereadores e integrantes da Comissão de Educação definiram os últimos detalhes para a realização do primeiro Congresso Regional de Educação. O evento está marcado para o dia 28 de agosto, às 9h da manhã, no plenário, e tem como tema Paz na Escola, uma lição para todos. Siga acompanhando as atividades da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.